Fala galera do Nargly Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui e hoje eu trouxe para vocês este tipo um aqui ó, vou pegar um potinho, aqui ó, Tangeres, Birkuk, Acitragos, tranquilo galera? O que significa citragos, para começar? É o seguinte, as tragos pelo que eu estava lendo nos fóruns americanos e em outras fontes aí, é o seguinte, as tragos é uma palavra em latim que corresponde a tradição meio por cima assim, como se fosse todos os cítricos, entendeu? Tipo, é uma mistura de vários sabores cítricos que eles conseguiram colocar neste fumo que eu achei excepcional O corte da Tangeres todo mundo já conhece, tá galera? É um corte médio para pequeno, muito melado, ciclimatizado corretamente ou se o lote for bom, né? E deixa eu falar para vocês sobre o cheiro, vamos lá Gente, o que eu sinto do cheiro dele é bem característico cítrico Eu identifico assim que seja próximo a um limão, mas não é cheiro de limão, é um cheiro cítrico como o cítrico do limão É um cheiro que você sente e que você percebe que não é nada doce, não é nada, entendeu? Ele é característico de cítrico Deixa eu ver para vocês aqui e mostrar minhas considerações sobre o sabor e sobre a fumaça Antes disso, vou apresentar meu setup Estou com uma Thunder Fit, beleza? Que é tipo uma Thunder Pro V2, só que sem o encapamento aqui, beleza? Ela não é encapada Estou com o Mini Kamanja, que eu já fiz review Estou com o Funnel Alien e um Kalut, beleza galera? Vamos lá O que eu sinto dele é o seguinte, muita gente que já fumou comigo ou que eu já fumei com outras pessoas também Elas me falavam assim, ó cara, esse não tem gosto de sabão Ou de shampoo, sei lá, qualquer coisa assim Por quê? Porque ele é um sabor adstringente E o sabor adstringente é o quê? É um gosto que você sente E na tua boca parece que ela amarra assim, ela meio que seca, é meio estranho, entendeu? Isso é um sabor bem característico de muitas frutas, de bebidas, de alguns fumos também Isso deriva da característica cítrica dele Mas o que eu consigo sentir assim em relação a frutas? Eu não sei dizer, para ser bem sincero com vocês Eu não sei dizer, é tal fruta ou é limão, é laranja, é sei lá o quê Primeiro porque eu não tenho muito repertório de frutas cítricas que eu conheço Para mim cítrico é limão, laranja, alguns abacaxi, essas coisas assim Mas o que eu sinto aqui é o seguinte É próximo, lembra de longe, um mix de limão com laranja Mas não é mix assim, por exemplo assim Se você fizer qualquer fumo de limão com qualquer fumo de laranja vai dar isso Não, ele é um fumo característico da Tangiers Ele é um fumo que não é fácil de se aproximar fazendo mix, entendeu? É um fumo que eu acho delicioso, eu gosto bastante Bom galera, voltei, desculpa, teve um corte aí no vídeo que me ligaram Mas tudo bem Como eu estava falando, é o seguinte Ele tem um sabor bem cítrico, não é fácil de aproximar com o mix É um sabor característico da Tangiers Eu não consigo identificar nenhuma fruta Mas a princípio é isso Eu acho delicioso, eu recomendo a compra para vocês Beleza? Se vocês encontrarem para achar Se vocês encontrarem para comprar Eu recomendo bastante É um fumo bem diferente Eu recomendo para um clima um pouco mais quente Vou dar uma de gourmet agora Mas é assim, eu recomendo o fumo para um clima mais quente Porque no frio é legal fumar fumos mais doces e tal Esse é bem legal para o verão Beleza galera? Então é um fumo que vale a pena vocês comprarem nas férias agora Aproveitarem E então não se esqueçam de Primeiro, like no vídeo Sempre importante o likezinho, né? Segundo, se inscrevam no canal Que se eu não estou errado, deixa eu lembrar É aqui embaixo agora Para se inscrever no canal, é aqui embaixo no vídeo Não é mais assim como o meu YouTube antigo Me deu um branco agora E comentem, compartilhem também Que isso é muito importante Tem novidade chegando Beleza galera? Tem o Gods of Hookah Kronos Modelo novo de ardele produzido em Maringá Aqui no Brasil Vou receber ele Espero estar recebendo logo aí Para fazer a review para vocês E é isso aí galera Espero vocês no próximo vídeo Falou, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí